O que é o risco? É o vento no meu rosto? É a adrenalina em minhas veias? É a conquista de uma montanha? Ou explorar alguma floresta desconhecida? Ou correr uma maratona? Mas se eu te dissesse que esse risco não é a maior aventura que você poderia viver? E se eu te convidar para viver o maior risco da sua vida? Esse risco lhe custa mais do que dinheiro, adrenalina e tempo. E se esse risco for a maior aposta que você já fez? E se esse risco lhe custar a vida? A adrenalina que você anseia não é nada comparada a esse sentimento. Que não pode ser medido. Não existe nada igual. E isso lhe dará mais satisfação do que qualquer outra aventura ou realização. E preencher sua vida de uma forma maravilhosa. Que nada pode lhe dar. Se você está desejando uma aventura. Se você quer correr o risco de perder sua vida. Você já está no limite. Fixe seu olhar. Respire fundo. Dê um passo de fé. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. Isso é uma aventura real. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. E arrisque tudo por aquele que te deu tudo. Obrigado.